Bom dia! Que a paz e o amor de Deus esteja com você durante todo este dia. Hoje é domingo, dia de louvar o Senhor. Só o Senhor conhece nossas necessidades. Escutai, ó filhos, a instrução de um pai e fiquem atentos para aprender a prudência. Durante o nosso dia, perdemos várias oportunidades de praticar o bem. Muitas vezes, temos a chance de ser pacientes e bondosos com os outros em situações que nos causam contrariedades. No entanto, o que geralmente fazemos? Pagamos o mal com o mal? Seria tudo melhor se fôssemos pacientes e serenos. Detestai o mal, apegai-vos ao bem, que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, rivalizando-vos em atenções recíprocas. Romanos 12, versículo 9 e 10 Precisamos acreditar que Deus conhece todas as nossas necessidades e sabe perfeitamente como satisfazê-las até quando nos sentimos prejudicados. Permitamos que Ele conduza nossas vidas pela prudência no agir. Peçamos a Deus que Ele nos ensine a ser pacientes e mansos. Que aqueles que convivem conosco possam dizer Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que te mandou hoje ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Bendita seja o Senhor, Deus de Israel, que te mandou hoje ao meu encontro. Bendita seja o Senhor, Deus de Israel, que te mandou hoje ao meu encontro. Amém.